Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos Se você é novo por aqui, por favor se inscreva Todo dia tem um vídeo novo de Minecraft aqui nesse canal maravilhoso Neste vídeo aqui, esse pode ser um vídeo histórico Nós vamos procurar a vila, a grande vila que a gente nunca acha Então, o que eu fiz gente? Tocha pra caramba aqui Pra gente não se perder, eu vou fazer um caminho de tochas Nós vamos em alguma direção procurar vila E aí, nessa direção eu vou fazendo essas tochas aqui igual eu estou fazendo Me perdi, estou em apuros, estou sem recurso, não sei o que fazer A gente vai voltar aqui, seguindo as tochas E aí, dessa forma eu volto pra casa Simples assim, né? Só que agora, nesse momento, está começando a escurecer, eu acho Não, não tanto Não está começando a escurecer não Então nós vamos seguindo aqui no nosso caminho, na nossa direção Procurando A nossa primeira vila Porque está difícil encontrar a vila aqui nesse Minecraft, hein? Galera, lembrando que todos os dias, às 10 da manhã, em ponto Tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal Adalto Jogos Pronto Aqui, ó, dessa forma eu sei Cadê? Pá Dessa forma eu sei que Aqui é o caminho que eu tenho que voltar Pronto Economizar nas tochas Tem ninguém me seguindo não, né? Uns barulhinhos estranhos Ó, qualquer coisa eu venho aqui, ó Desço, sei que eu tenho que seguir essas tochas Vamos subir aqui Eu não sei se eu estou fazendo certo Da maneira, assim, que Seria o ideal Eu não posso me perder Deixa aqui, tocha aqui, ó Isso Daqui, isso Daqui eu desço Poxa, gente Podia encontrar, hein Uma Uma vila Ó, tem uma Tem uma caverna ali Vamos subir aqui Aí Ó, olhando daqui eu consigo ver as tochas Caramba, a gente não tem nenhuma Não tem nenhuma perspectiva e expectativa de vila aqui por perto Nada, nada, nada Vamos seguir de outra forma aqui Deixa eu pegar essa tocha aqui de volta Pra cá Ó Gente, impossível que eu vou me perder desse jeito, né? Que eu Desse Eita É isso aqui Isso Deixa eu Vir pra cá Aqui, 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 aqui Quero sair do meio desse monte de árvore Opa Quem tá aí É um zumbi Tá pegando fogo Sai, você não vai na minha direção, não Vamos acabar com esse zumbi aqui Pronto Vamos comer aqui Um franguinho assado Bom do frango assado Que ele sustenta bem Ó, aqui tem uma Tem uma caverna aqui Grande Não é pra cá que eu quero vir Pra cá Ó Nunca vim pra cá, hein, gente Estamos Longe Longe numa direção Que eu não sei Qual é Será que tem vila por aqui? Bem que podia, né? Vamos fazer o seguinte Ó Aqui tá meu caminho de tochas Deixa eu dar uma subidinha aqui Pra ver se eu vejo alguma direção Pra onde que a gente tem que ir E eu não tô conseguindo Encontrar vila nenhuma Será que pra cá? Tô procurando alguma Alguma direção Que talvez possa existir alguma vila Eu vou pra cá, ó Vamos lá Vou seguir nessa direção aqui Só que tá Parece que tá ficando escuro Eu tenho a sensação Que tá escuro Olha, gente Estamos no nível 20, hein Ali embaixo, ó Dá pra ver o nível 20 Vamos fazer mais uma ponte aqui Ó Tá ficando de noite Tocha aqui Que é o último Esse foi o limite Que a gente veio, hein Agora, ó Vamos voltar pra casa Que tá ficando de noite Corre, Adalto Nossa Acho que Acho que não era Pra eu ter deixado escurecer tanto Vão pra casa Que eu preciso dormir Não vou ficar aqui Me aventurando a noite, não Nossa Senhora Ó Mas pelo menos A gente já descobriu Que o caminho de tocha Vai É uma boa, ó Tô conseguindo seguir o caminho Uma galinha aqui Ó Ai, gente É isso mesmo, hein Nossa Senhora Caramba, eu tô longe já, hein Tô longe da minha casa Fui longe Mas pelo menos O caminho de tochas Já descobri que é sucesso Ó Caramba, gente A gente foi muito longe Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sem levar dano, Adalto Sem levar dano Ó Minha pontezinha aqui Sucesso Sucesso, gente Caminho de tocha É o que há É o que há Ai, chegamos em casa Chegamos em casa Tranquilamente Eita Não tão tranquilamente Sai daqui, aranha Você não vem não, hein Me atacar Vambora, vambora Subiu, subiu, subiu Veio Vamos dormir Eu tenho que ajeitar Aquela minha escada, né Não tá legal Caramba, gente Deu muito certo É o caminho de tochas Com o caminho de tochas Gente, é impossível Uma hora a gente vai encontrar Uma hora a gente Uma hora a gente vai encontrar Essa Essa vila Deixa eu pegar essa minha escada De diorito aqui Ó, tem aranha ali Na minha plantação Deixa eu completar isso aqui Porque teve um Kuiper Que explodiu Essa parte aqui Maravilhoso Cadê? Que escada de diorito Maravilhoso São as tochas, né O Kuiper que explodiu Não Ficou errado Acho que tem que colocar Uma aqui Como que faz, gente? Aí, agora sim E quebra esse Pronto Pronto Tá tudo completo aqui De escada de diorito Inclusive Vou jogar esse diorito Aqui fora Que eu não vou precisar dele Ovo também Semente de trigo também E Vamos continuar Tô com bastante tocha aqui Vamos continuar Nosso caminho das tochas Vamos continuar A gente tem que encontrar Uma vila Gente Impossível Que dessa forma A gente não vai encontrar Nenhuma vila Se perder de casa Já sei que eu não vou me perder mais É, não sei se ficou Se ficou muito legal Essa parte aqui Minha Deixa eu subir por aqui Essa parte aqui Não ficou muito legal A subida E a descida Não posso ficar levando dano Não Mas é muito Morro que tem no Minecraft Meu Deus do céu Se a gente encontrar A A vila Nesse caminho aqui Eu vou ter que fazer algumas Melhorar essas escadas Aqui nesse caminho Entendeu? Gente Impossível Que a gente não vai encontrar Nenhuma vila No Minecraft A gente tá indo muito longe Aqui a gente virou Caramba É muita coisa É muito caminho Tá Aí ó Onde que a gente foi Antes de escurecer Então vamos Concluir aqui O que que é isso aqui? É uma pedra diferente? Que material é esse aqui? Não sei que material é esse não Mas Deixa eu quebrar Dá pra ver Opa Novas receitas Que material é esse? Bola de argila O que que dá pra fazer Com bola de argila? Primeira vez Que a gente encontra Bola de argila Aqui no Minecraft Ó Caramba gente Tem uma caverna aqui Tem outra caverna aqui Já acabamos Com 64 tochas Vamos começar Agora aqui Mais uma Mais uma leva De 64 tochas Vamos subir aqui Eita Quero subir aqui Quero fazer escada Isso Pra qual lado eu vou Aqui agora Gente Vamos 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 fazer uma torrinha Aqui Pra ver se A gente consegue Encontrar alguma Alguma expectativa De vila Aqui por perto Será que pra cá Deixa eu subir mais Deixa eu subir mais Será que é nesse vídeo Gente Ou será que volta O cão arrependido Pra casa Sem encontrar Uma vila Cadê? Aqui tem umas árvores Diferentes Umas árvores vermelhas Nada de vila Que eu tô vendo Por aqui Ah gente É muito importante Também Que se vocês Verem alguma coisa No vídeo Que eu não tô vendo Vocês me falam Eu vou nessa direção Aqui hein Eu vou nessa direção Reta aqui Não tô vendo Nada que pareça Vila Mas vamos Vamos reto Aí de vez em quando Eu faço uma torre Dessa pra ver Se eu consigo Encontrar algo Que possa ser Alguma vila A gente vai Seguindo Deixa eu comer Esse carneiro Assado Aqui Isso aí Conseguimos Bola de argila Pelo menos Vamos hein Vamos aqui Nessa direção Um pouquinho Assustador Isso daqui Tá Vamos fazer Uma ponte Aqui Eu quero Eu quero Ir por um lugar Que não Seja tão Mato Calma O que que é isso É uma cobra Não né Não É peixe Existe cobra No minecraft Gente Ai 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 Que difícil Não quero Ficar mergulhando Pronto Colocar Tocha Aqui Outra Tocha Aqui No meio E Aqui A gente Vai Subir É difícil fazer uma escada aqui no Minecraft, né? Vamos, vamos subir aqui Já tá ficando de noite não, né? Cadê a vila? Tô no meio dessas árvores aqui Vou continuar aqui por cima, não vou descer muito não No máximo subir mesmo Tentar sempre vir pra cima pra ter mais visão Nossa senhora, aqui ficou Eu vou ter que descer isso aqui Ai não, aqui Aqui não tá muito legal não pra descer Vamos subir Essa é a última tocha Pra qual direção que eu vou? Vamos pra cá Cadê a tocha aqui? Não posso perder As tochas de vista Aqui, isso aí É, aqui tá um pouquinho ruimzinho isso aqui Deixa eu criar uma escada aqui Pra descer Cadê a tocha? Aonde que tá lá em cima? Isso aqui, ó Aqui é uma escada que eu tô criando Isso Pronto Pra não me perder Desce aqui Vou virar pra cá Essa minha ponte aqui Pega aqui Muda Maçã Não quer demais Ó Isso aqui, ó É uma ponte que eu tô criando Pra vir pra cá Galera Galera Galera, tô muito longe de casa, tá? Acho que eu nunca estive tão longe assim Da minha casa Aí agora que vão dar um pulo aqui Vão dar um pulo Ah, como que eu vou subir lá agora? Tem que fazer uma escada aqui Tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá ficando de noite Bora voltar pra casa Hum Acho que ficou muito de noite, hein Mais do que De novo De novo Eu deixando A gente já pegar a espada aqui na mão Sobe aqui Sobe Sobe Vamos pra casa Ficou de noite A gente corre Ó Agora que Eu subi Desci Caramba, gente Muito longo O caminho Ó Escada Que eu fiz Pontezinha também Que eu fiz Pra cá Nenhuma Direção Nenhuma expectativa Nada De vila Pelo menos eu não vi nada de vila Ó Aqui Uma escada Ai Aqui Uma ponte Bateu o sino Vamos correndo Porque tá muito escuro A gente tá longe De casa Deus me livre Eu não quero perder Não quero morrer Com esse inventário Que cheio de coisa Não Se bem também Que é só eu seguir As tochas Que eu volto Se eu morrer Nessa direção Aqui das tochas É só eu seguir As tochas Que eu consigo Recuperar meu inventário E minhas coisas Caramba, gente Que longo Muito longo O caminho Que eu fiz É, minha gente Ó Desce Desce Eita Zumbis Aranhas Esqueletos E eu tô aqui Correndo Só Sem nem olhar Pra trás Cadê? Eita Onde que desce Aqui Sem levar dano É por outro lado Que eu tenho que subir Aqui essa escada Opa Zumbis Cheguei em casa Eu tô vendo A minha casa Porque daqui Já é minha floresta Já aqui do lado Minha casa Minha linda casinha Maravilhosa Ainda não foi Nesse episódio Que a gente encontrou A vila Porém Conseguimos Bolas de argila Né E aí Deixa eu guardar Aqui essas bolas De argila Aqui Não sei aonde Qualquer lugar Muda de carvalho Escuro É diferente Da muda de carvalho Normal que eu tenho Né Essa é a escura Enfim Vamos dormir Vamos dormir Já que eu matei Muitos frangos Gente Pra gente viajar Deixa eu pegar Essas sementes De trigo Aqui que eu tenho Né Não preciso guardar Semente de trigo Ali dentro E vou lá Dar pras minhas galinhas Deixa eu comer aqui Ó Vou dar Essas sementes De É Essas sementes De trigo Aqui pras minhas galinhas E vou pegar Também algumas cenouras Deixa eu já replantar E dar pros meus porcos Porque eu tenho Poucos porcos Aí Já replantei Aqui as cenouras E aí Eu vou vir aqui Na parte dos meus animais E vou Acabei com todos eles Que estavam aqui Né Ó E aqui ó Vou dar a cenoura Pros meus porcos Porque eu tenho Poucos porcos Ó Em relação Aos outros animais Eu tenho Poucos porcos Então vamos Multiplicá-los Aqui E as galinhas Eu vou dar Eu ainda tenho Bastante galinha Mas é porque eu também Matei várias Né Acho que eu já Já dei cenoura Aqui pra quantidade Que eu tinha Agora Vamos Fazer as galinhas Aqui se apaixonarem Se multiplicarem Será que com o tempo Gente Seria interessante Eu separar Os lugares Dos animais O que que vocês acham Faça um comentário Aí Se eu devo Fazer um Lugar pras galinhas Um lugar pras ovelhas Um pras vacas Um pros corpos Ou se todo mundo Aqui em harmonia Tá de boa Pronto Já multipliquei Aqui Minhas galinhas Nível 23 Hein Estamos crescendo Pronto Veio uma Uma vaca Acabou escapando Opa Aqui Tem que ter Encher Essa daqui De tocha Aqui Deixa eu acabar Com esse monte Ah Eu tenho trigo Aqui Deixa eu dar Pras minhas vacas Esses trigos Pronto Oi Entra aqui Aí agora Deixa eu acabar Com esse monte De ovo Aqui A gente chega Aqui na parte Dos animais A gente fica Cheio de ovo No inventário Não Mas aí Eu vou matar Vocês Assim Se vocês Entrarem Na frente De onde Que eu tô Jogando ovo Né Galinhas Aí Matei Uma Eu acho Nem sei Mal nascem Já levo Uma porrada Já Já sei Não vou ficar Perdendo tempo Com vocês Não Vou jogar Esses ovos Fora Aqui Não vou Ficar Querendo Opa Não Você não Vem Não Não pode Fugir Não Caiu Na água Deixa ela Ali Tenho Muita galinha Já Já tenho Muita galinha Já Gente No próximo Episódio A gente Continua Seguindo Na Nossas Das Volta, tá, né Eu preciso fazer concreto Preciso fazer concreto E vou pegar Aproveitar que eu tô com esse monte de terra Aqui também E vou acabar com esse lago aqui Que já tá me incomodando Há um certo tempo, deixa eu acabar com ele aqui agora Deixa tudo bem niveladinho Aqui perto da minha casa Aproveitar que eu tô com esse monte de terra aqui É, se bem Se bem que O nível é aqui embaixo, né Por que que eu tô enchendo isso aqui de terra Se o nível é ali embaixo Porque tem que a minha casa Fica num nível maior Tô viajando aqui, gente Ó, a minha casa Ela fica num nível mais alto aqui Certo? Igual aqui, ó Ela fica num nível mais alto Eu vou ter que Dar uma diminuída geral Aqui na minha casa Igual eu quero a minha casa no alto Um, dois, três, quatro, cinco E eu vou criar uma proteção Aqui pra mim Pra não vir Animais e inimigos Aqui na minha casa Já que eu comecei Deixa eu terminar esse lago aqui Mas não é essa a intenção Não é esse o caminho Aí, pronto Terminei Terminei aqui o lago Acabei com ele Mas A minha casa Ela vai ficar aqui Em outra área Um, dois, três Quatro, cinco Cinco Aí, ó Isso daqui É o limite da minha casa Um, dois, três Quatro, cinco Aqui, ó Só pra eu saber Qual é o caminho Que em breve Eu vou ter que cavar Isso aqui tudo Eu quero que minha casa Fique no alto Da fazenda Aqui, ó Fazenda tá aqui embaixo Aqui tá a minha casa Então, ó Um, dois, três Quatro, cinco Cinco de limite Um, dois, três Quatro, cinco Cinco de limite Aqui já tá certo Vamos ver aqui, ó Um, dois, três Quatro, cinco É aqui Pra depois eu Depois eu seguir Nisso daqui E aqui, ó Aqui dá cinco E aí, dessa forma Dessa forma que eu Eu entendi Eu faço aqui O limite da minha casa Pra eu ficar protegido E não vir Nenhum inimigo Aqui pra mim Eu tenho que Deixar minha casa Toda Isolada Ó Com o tempo Claro que a gente Vai cavar isso daqui Pra isso daqui Ficar bem fundo E minha casa Lá no alto Aí, ó É isso daqui O limite Da minha casa Ó, achamos carvão Esse daqui É o limite Da minha casa Maravilhosa É isso daqui Aí, com o tempo Eu tenho que deixar Isso daqui Rente, ó Essa é a altura Que tem que ficar aqui, ó Tudinho aqui embaixo, ó Da altura da Da altura da fazenda É Trabalhos Temos muitos trabalhos Pelas frentes Aí, ó Desse jeito aqui A minha casa Fica inalcançável Os monstros Não vão conseguir Chegar lá em casa Só quem vier aqui Por essa frente E talvez Quem sabe Eu coloco uma porteira Aqui Uma porteira é feio, né Mas uma porta Alguma coisa aqui Pra que Só tenha Um acesso A minha casa E que esse acesso Seja meu Óbvio, né É isso Gente, já estou No nível 23 Vamos que vamos No próximo episódio A gente continua Aqui na nossa saga E até agora Nada de vila, hein Pelo amor de Deus Se você é novo Por aqui Não tá inscrito ainda Saiba que todos os dias 10 horas da manhã Tem um vídeo novo De Minecraft Aqui no canal Adalto Jogos Todos os dias Sábados, domingos Feriados Todo dia, todo dia Beijo pra você Muito obrigado pela companhia E até amanhã Com mais um vídeo Tchau 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 Tchau